A quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra será disputada neste final de semana no Circuito Ferreirão em Camaçari. Promessa, mais uma vez, de muita emoção. Confira! JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. A briga pela liderança esquentou depois da quarta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, realizada no dia 11 de setembro no Circuito Ferreirão em Camaçari. Agora, os pilotos já estão prontos para uma nova batalha no mesmo circuito, que acontece neste final de semana com a disputa da quinta etapa. Então, é dia de arrumar a bagagem e partir para Camaçari, pois as emoções estão marcadas para amanhã, quando começam os treinos livres, às 9h40. Logo depois, às 10h30, os pilotos disputam as tomadas de tempo. Às 11h30 da manhã, será dada a largada para a primeira bateria das categorias Speed e Turismo, às 12h20 para o Kart Cross. A largada da segunda bateria será realizada às 13h10, nas categorias Speed e Turismo, às 14h, para os pilotos da categoria Kart Cross. Para esta etapa, já estão confirmados 26 participantes nas três categorias, na Kart Cross, com mecânica de moto 250 cilindradas, que tem a liderança de Romero Sampaio, com 102 pontos. A briga pelo segundo e terceiro lugar promete ser feroz, entre Saulo Pessoa, com 50 pontos, e Ramon Alves e Antônio Moraes, ambos com 40 pontos. Já na categoria Turismo, com motorização dentro do regulamento nacional de até 1.600 cilindradas, a disputa pelo primeiro poço está apertada e tem tudo para ser eletrizante. Com 75 pontos, o líder do momento é Leonardo Gonzato, seguido de perto por Jackson Sodreck, tem 67 pontos. Na categoria Speed, para carros com preparação livre, apenas regulamentada para os itens de segurança, três pilotos continuam ainda na briga pelos três primeiros lugares. O circuito de velocidade na terra Ferreirão tem uma pista de 1.400 metros de extensão e fica localizado próximo ao Hospital Geral de Camaçari, além de uma boa infraestrutura que foi montada no local para atender ao público. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é a realização do Clube de Automobilismo da Bahia, supervisionado pela Federação de Automobilismo da Bahia e ainda pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da distribuidora de combustíveis Petro Bahia S.A. A entrada do público é grátis. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã. x1. 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 x2.